Boa noite, tudo bom pessoal? Tudo certinho com vocês? Vão entrando aí, vão dizendo de onde vocês estão assistindo essa live. Amanhã nós começamos o projeto. Estão ansiosos? Eu sei que muitas pessoas também estão ansiosas para começar o projeto Menos 8 em 4. Amanhã nós vamos começar a abrir o grupo e ver a galera que já está lá. Muita gente esperando esse projeto. Vamos lá então, ver quem está por aqui. E eu sei que a Sandra Rivas está aí ansiosa também. Já disse, uhul, eu gostei. Sandra, você foi a pessoa mais entusiasmada até hoje, em mais de dois anos de projeto Menos 8 em 4, foi a pessoa mais entusiasmada para entrar no grupo que eu vi, até hoje. Eu achei muito engraçado, até eu bati um print da sua... mensagem e mandei para a minha equipe. Foi muito bacana. Boa noite, Cassi. Boa noite, Solange. Osasco, São Paulo. Solange, o mês que vem vou estar em São Paulo, hein? O mês que vem estarei em São Paulo. E a Sandra Rivas de Curitiba. Vai ou racha, é verdade, né? Só um pouquinho que eu vou dar uma olhadinha a qual é a cidade que eu vou estar em São Paulo. Qual é o barco? Então, São Paulo, do dia 8 ao dia 10. 8, 9 e 10. Sexta, sábado e domingo, vou estar no Parque Santa Madalena, em São Paulo. Se você mora por aí, não perca esse seminário que vai estar muito bom. A Cássia do Pará. Onde é que está mais aqui? A Solange. Quer ir, Solange? Então, Parque Santa Madalena, em São Paulo. Oi, Thalita. Cara, Pico Iba, São Paulo. Diz aí quem de vocês, quem mora perto do Parque Santa Madalena, onde eu vou estar do dia 8 ao dia 10. Se alguém mora aí perto e quer comparecer lá, é gratuita a entrada. Assim que você pode ir com os seus familiares para assistir. Eu vou levar meus livros, revistas, vou levar produtos naturais aqui da Argentina. Barrinhas de cereais, o meu chique proteico, as minhas barras proteicas. Eu vou levar granola, vou levar muitos produtos, todos livres de glúten. Assim que se você quer ter alguma coisa diferente do que já vende no Brasil, então, Parque Santa Madalena, no dia 8 ao dia 10 de abril, em São Paulo. A Maria de Guarulhos. Ó, Guarulhos. Não sei se está muito longe do Parque Madalena, Mari. A gente pode se encontrar aí. Pessoas que eu conheço já há tanto tempo por internet, não conheço pessoalmente. Assim que vamos dar aquele abraço agora que praticamente a pandemia já desapareceu. O bicho já foi embora. A gente já pode abraçar, já pode beijar. Saludos desde Terra del Fuego, Argentina. Silvina. Silvina, um gosto tenerte aqui em nossa live. Eu estou na Bahia, bastante longe. É verdade, Silvina. Mas logo eu estarei por aí na Bahia também, Silvina, esse ano, hein? Depois eu te passo o endereço. Maceió. Também vou estar em Maceió em dezembro. Dezembro desse ano, se Deus quiser, vou estar em Maceió. Maceió. Maceió assiste em peso as minhas lives. Lidia Lohani. Eu vou estar em Brasília esse ano. Duas vezes vou estar em Brasília. É assim que eu quero conhecer você, o Carlos Eduardo. E toda essa galerinha aí que esteve comigo. Ajudando. Maceió gosta muito de você. Olha, que legal. Fico muito feliz. Eu também gosto muito de Maceió. Já estive em Maceió e quero voltar a Maceió. A Zilda, tudo que eu queria era experimentar os seus dozes. Oh, é só pedir. Eu mando, dali de São Paulo, eu mando para todo o Brasil. Quem quiser os produtos, é só dar um toque aí que eu estou levando. Fabiola, então. Distrito Federal, vou estar aí em Brasília. Vai ser duas vezes, eu não me lembro das datas, mas vai ser duas vezes esse ano que eu vou estar em Brasília. Também vou estar em maio em Uberlândia, Minas Gerais. Aí pertinho também do estado de Goiás. Bahia, Rio Grande do Norte, Maceió, terra do Jôni, claro. Zildinha, Jôni, que teve também no nosso projeto menos oito em quatro, se eu não me engano, em 2020. Itapeva, São Paulo. Quem é aqui de Itapeva, o que passou que eu não vi? A mensagem voou. Estamos em família, apoiando desde a Argentina. Muito bem, toda a família Espinosa. Que lindo, estão Clarita, Vero, Paulita, todos. A tia que está aí assistindo também, eu já me enterei. Mari, toda a gente linda de Laguna Límpia. Imperatriz do Maranhão, que maravilha, Imperatriz do Maranhão. Eu estou me preparando esse ano, não me lembro se é novembro desse ano, tenho Imperatriz do Maranhão. Fafá, assim que espera por aí. A Daíma diz que a minha filha está aqui rindo, que você não vai falar. Já falei, já falei, já falei e está falado. Curitiba? Olha, Sandra, não sei se eu vou estar em Curitiba, não me lembro, não me lembro bem agora todas as datas, mas eu sei já. Já falei, a Santa Madalena, São Paulo, o mês que vem, dia 8, do 8 ao 10, eu tenho Uberlândia, Minas Gerais. Ali também vou estar com a... Vou estar ali por Caldas Novas também, com um projeto lá bem legal, um projeto maravilhoso com a Célia Rabelo. E depois já não me lembro mais, assim, os outros, né, de memória. Sei que em dezembro é Maceió, porque isso aí ficou gravado por causa do verão. Novembro, parece que é Imperatriz do Maranhão, não me lembro bem, mas daqui a pouco eu vou trazer toda a lista para vocês, para ver direitinho. Vamos ver se tem mais alguns. Algo aqui, já vamos começar com o nosso programa. Bom, abraço para todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live, boa noite a todos. E, ah, Sirlei, porque só dizia sim, eu não sabia, para não, 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 chama, é, meter um agafe, né, eu não quis dizer o nome, mas Sirlei. Um abraço, Sirlei, seja bem-vindo aqui à nossa live. Então, como dar a Deus a obesidade? Como dar a Deus as doenças? Quando a gente fala dar a Deus, não quer dizer assim, perder, porque perder pode encontrar. Nós temos que eliminar de uma forma de dizer, tchau, tchau, não te quero ver mais. Viu quando você vai no, despedir uma pessoa, que dá aquela tristeza, porque você está despedindo ela, uma pessoa amada, uma pessoa querida, né, nossos familiares vêm com a gente do Brasil, quando a gente voltou, né, das férias, veio uma irmã da minha esposa, o esposo dela, um sobrinho também, pessoas muito queridas, que a gente estima bastante, passaram os dias aqui muito bons com a gente, quase 15 dias, e foi bem legal. Aí nós tivemos que ir despedir, levar eles na rodoviária para a despedida. Essa despedida é triste, essa despedida é aquela coisa de, ah, estava tão bom, né, até quando nós voltamos para casa, eu disse para minha esposa, ui, agora só nós dois, a casa e o nosso filho, né, mas ele sempre está na vida dele, então, praticamente, estamos nós dois. E aí a gente sente a casa vazia, né, aquela tristeza. Então, essa despedida, quando a gente dá esse adeus, é um adeus triste, mas quando você dá um adeus a uma doença, quando você dá adeus a uma obesidade, você fica muito feliz, adeus, eu estou embora. Hoje ainda, duas pessoas me mandaram fotos, um antes e um depois, pessoas que eu não conhecia, pessoas que só assistiram os meus vídeos, assistiram uma live, começaram a fazer alimentação crua, sem eu saber, sem nem sequer me pedir uma orientação, mas estão ali mostrando um antes e um depois, 20 quilos menos, 30 quilos menos, eu fiquei assim abismado, digo, quantas pessoas, né, e isso que eu tenho um pouquinho de seguidores, tenho 24 mil, que para mim é um montão, mas comparado a outros que tem centenas ou milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu tenho muito pouco, mas ter 24 mil, quase 25, já estamos fechando agora no Instagram, e 30 mil pessoas, 30 mil seguidores no YouTube. Então, é muito pouco comparado com essa gente, só que, para mim, já é muita gente, e essas pessoas que me seguem, você mesmo que me segue, eu penso assim, quantas dessas pessoas, já fizeram uma desintoxicação, já fizeram alimentação crua, por escutar os meus vídeos, colocar em prática, e tiveram vitórias, quantas, né, que eu não conheço, até mesmo, eu peço para você, se você é essa pessoa, ou se você conhece essa pessoa, se agora, porque essa live vai ficar gravada, se você está escutando agora essa live, depois de muitos dias, desse dia, dia 14, né, que foi gravada, conhecer ou saber de alguém que fez a desintoxicação, fez a alimentação crua, diz para ela me mandar um testemunho no direct, e eu vou estar assistindo, ouvindo, ou lendo, para poder colocar nos meus stories. falando em direct, eu quero pedir desculpa para muitas pessoas, eu não sabia, porque eu não sou um experto das redes sociais, estou aprendendo, faz pouco tempo, tenho só dois anos do canal, agora eu vou fazer três, e tem muita coisa que eu não sabia, e tinha uma parte ali do Instagram, no direct, que ficava as mensagens ao lado, assim, escondidinhas, e eu não vi, e eu comecei a descobrir, essa semana, tinha mensagem de 2019, 2020, eu digo, meu Deus, pessoas de 2019 fazendo perguntas, e eu comecei a responder, comecei a responder, quero agradecer todas as pessoas que, que me devolveram, né, a resposta dessas desculpas que eu pedi, também algumas já respondi, muitas pessoas, depois de três anos, que eu fui responder, e me receberam com muito carinho, agradeço todas elas publicamente, porque foi muito legal para mim, e eu agora estou todos os dias, respondendo 50, 60 mensagens, para conquistar essas pessoas, que um dia me procuraram, para pedir ajuda, e, então assim, eu penso, tem muita gente, né, precisando de dar a Deus, a doença, dar a Deus, a obesidade, então vamos por partes, quando a gente fala em doenças, nem todas as doenças, nós podemos dar a Deus, infelizmente, tristemente eu digo isso, com uma dor no coração, sabendo que estamos em um mundo de pecado, existem muitas doenças congênitas, doenças que nascem no gen da pessoa, ou doenças hereditárias, ou doenças autoimune, que é muito difícil lidar, muito difícil tratar, e, por exemplo, o síndrome de Down, há um que agora, ainda que já existam certos tratamentos, com a mãe ainda grávida, ou o pré-natal, de uma criança com síndrome de Down, pode ainda haver uma modificação, ali no cromossoma 21, cromossoma 12, 13, e ter uma reversão da doença, ou melhorar a situação da criança, principalmente na parte emocional, ou na parte cardiológica da criança, eu estive lendo muitos materiais sobre isso, mas, essa semana, meu filho disse que conheceu uma pessoa, assim como eu, que orienta com alimentação crua, e disse que melhorou muito uma criança, com síndrome de Down, eu fiquei muito feliz, porque, e também tem certas doenças, como fibromialgia, como, doenças autoimune, espondilite aquilosante, esclerose múltipla, que, muitas pessoas, ou muitos médicos, ou a maioria dos médicos, quando saem da faculdade, sabem que essa doença não tem cura, e nós, com alimentação crua, já vimos curas, duas pessoas curadas da, a, 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 a esclerose múltipla, e fibromialgia, umas oito mulheres já curadas totalmente, até impressionante, que na primeira semana, segunda semana, de, do tratamento, a mulher já não sente dores, então, é uma coisa assim, abismal mesmo, coisa impressionante, coisa do outro mundo, ou, vamos dizer assim, coisa do céu, né, coisa de Deus mesmo, então, Deus, ele usa esses, meio simples, essas coisas tão simples, como frutas, cereais, oleaginosos, vegetais, para fazer uma transformação, fazer uma modificação, quase que uma modificação genética na pessoa, mudando células, revertendo situações, então, quando a doença é praticamente, ou netamente, nutricional, é uma, uma doença totalmente metabólica, como é um infarto, como é uma AVC, um câncer, uma diabetes, tipo 2, tipo 1, já é mais genética, já está mais no gen da pessoa, então, se torna quase uma doença autoimune, em alguns médicos, considerado autoimune, que, quanto mais imunidade, quanto mais saúde tem a pessoa, mais as células vão degenerando, né, ou uma anemia falciforme, onde as hemácias, as glóbulos vermelhas, já nascem com um formatinho de uma meia lua, então, não tem como reverter essa situação, ou uma criança que já nasce com um problema, de cefaleia, ou já com um problema cerebral, uma morte, já nasce com uma morte cerebral, então, é difícil reverter essa situação, mas, eu estou aqui falando com pessoas, a maioria de pessoas, quase 90%, não, 65% das pessoas no Brasil, são obesas, então, eu peguei esse ponto, o ponto da obesidade, principalmente, ou seja, o fator principal da obesidade, é a alimentação, a má alimentação, e hoje em dia está morrendo mais gente pela má alimentação, que pela desnutrição, nós estamos aí chorando, chorando lágrimas, ou seja, por crianças lá na Somália, e a Mongólia, que estão morrendo de fome, gente, tem criança morrendo de fome, isso é fatal, isso é real, só que, está morrendo mais pessoas, pela má alimentação, que pela desnutrição, então, tenha pena de você, que está obeso, entristeça com você, que está obeso, porque, você, é, um fator de risco, você está morrendo, tem mais pessoas, pessoas com obesidade morrendo, que pessoas desnutridas, então, nós temos que pensar, nos vizinhos nossos, que estão obesos, pensar nos nossos parentes, que estão obesos, pensar, amigos que estão obesos, e não, não pretender, investir, investir milhões de reais, para, ou dólares, para ir, na África, levar um pedaço de pão, para crianças, que estão em desnutrição, quando morrem, a maioria das pessoas, que morrem, são as que estão, bem nutridas, morrem mais pessoas, pela boca, pelo alimento, que na guerra, são fatos, são fatos, então, preocupe com você, com a sua saúde, não tem aquele ditado, que diz que o peixe, morre pela boca, então, realmente, o ser humano, também está morrendo, pela boca, o frango, engorda, de que forma, luz acesa, comida na frente dele, o dia inteiro, os seres humanos, estão da mesma forma, luz acesa, comida na frente, o dia inteiro, ontem, eu saí com a minha esposa, para ir no shopping, e eu vi um homem, um senhor, trazendo um balde, não era um potezinho, era um balde, literal, o fundo era assim, e a boca era mais assim, mais ou menos, o balde era desse tamanho, cheio de pipoca, porque quando vai no cinema, eles já não dão um copinho, é um copão, de refrigerante, sabe quantas gramas, de açúcar tem ali, mais ou menos, 120, de açúcar branca, o alimento número um do câncer, aquele potão, aquele balde de pipoca, que ninguém, eu disse com a minha esposa, não tem estômago, que caiba tudo aquilo ali, um estômago, não cabe tudo aquilo ali, ah não, mas ela dizia, é familiar, tá bom, mas se eu sou jovem, vou com a minha namorada, somos dois amigos, e compramos aquilo ali, nós não somos familiar, nós somos duas pessoas, e os nossos dois estômagos, não vai caber toda aquela pipoca, excesso de carboidrato, e aí, proporciona a obesidade, excesso de açúcar, proporciona a obesidade, o que nós estamos fabricando? Fabricando, um monte, de pessoas, obesas, é isso que nós estamos fabricando, é isso que a indústria, está fabricando, é isso que, que o cinema está fabricando, é isso que a vida está fabricando, então nós temos que dar um basta, desde a nossa, da nossa casa, já os pais mesmos, tem que orientar os seus filhos, a comer, comida, menos industrial possível, frutas, cereais, oleaginosas, o menos passado pela indústria possível, nada carregado de açúcar, de coisas que vai entorpecer o nosso cérebro, e fazer a gente nunca ter um domínio da nossa razão, ou um discernimento, para tomar realmente uma direção, e aí vamos fazendo qualquer coisa, a vida vai oferecendo certas objeções, e nós vamos aceitando, aceitando o sim, quando tem que ser não, aceitando o não, quando tem que ser sim, e vamos trocando os fatores, que os filhos já não obedecem os pais, os pais não são respeituosos com seus filhos, e assim a vida chega a ter o que diz a Bíblia, falta de amor, que no final dos tempos faltaria o amor no ser humano, e é o que já vemos, a própria alimentação leva ao ser humano a estar tão afetado, fisicamente, psicologicamente, ou seja, mentalmente e espiritualmente, a alimentação leva o ser humano a ser destruída, essas três faculdades, tanto a física, a mental ou a espiritual, ao ponto de não ter mais amor, é um egocentrismo total, a pessoa só pensa em si, então, mudar uma alimentação hoje, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, de um mundo coberto de açúcar e leite, e alimentos industrializados, mudar hoje, e conseguir hoje colocar isso na cabeça de um filho, olha, pode ter certeza, que é quase similar à salvação, quase similar, não vou dizer a salvação, porque necessitamos de Jesus Cristo, mas é similar à salvação, e onde é que está escrito isso? Parafraseando, no livro de João, no terceiro livro de João, no versículo 2, João diz, amados, eu desejo que vocês sejam prosperados em todas as coisas, e que tenham saúde, porque o que é que me serve eu ser próspero, ter muito dinheiro, e não ter saúde para gozar dessa prosperidade, não serve de nada, então ele diz, amados, eu desejo que vocês sejam prósperos, prosperados em todas as coisas, mas que tenham saúde, essa palavra saúde, aí em terceira edição, versículo 2, ela tem uma raiz bíblica do hebraico, ou do grego, relacionado com a palavra salvação, saúde, salvação, eu quero que vocês tenham saúde, eu quero que vocês se salvem, amados, eu desejo que vocês sejam prosperados em todas as coisas, podem ser ricos como o Jó, ricos como o Isé, ricos como o Abraão, mas que se salvem, mas que tenham saúde, a saúde, ela é tanto física, mental, ou espiritual, a salvação, da parte física, da parte mental, e da parte espiritual, nós seremos salvos com o nosso corpo, ainda que depois Jesus transforme, mas será o nosso corpo que vai para o céu, nós seremos salvos fisicamente, mentalmente e espiritualmente, então, viram a relação da palavra saúde, e da palavra salvação, quando você se livrou dos maus alimentos, dos maus hábitos, você foi salvo das doenças, você tem agora saúde, ou seja, você agora está salvo de um infarto, você agora não consome mais gordura, você está salvo de um AVC, você não consome mais açúcares em abundância, de alimentos industrializados, você agora está salvo de um câncer, ainda que alguém pode dizer, Paulo, mas eu era vegetariano estrito, tive um câncer, pode ser, porque, como eu comecei essa live, dizendo que nós vivemos em um mundo de pecado, e não entendemos as coisas ocultas, mas nós podemos nos livrar de muito mal, e quando nós oramos, livra-nos do mal, nós só esperamos com fé, e a obra, aonde está a obra, nós temos que também obrar, nós podemos ter fé, crer que em Deus pode nos curar, crer que Deus pode nos livrar da obesidade, e isso é fato, mas nós temos que fazer a nossa parte, e a Bíblia está cheia, de partes que Deus diz que nos cabe a nós, por exemplo, quando ele dá alimentação em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, e depois completa em Gênesis 3, 18, ele está colocando a nossa parte, Adão, quer se comer? Tem fome? Quer se alimentar? Vai buscar, vai buscar, toda a árvore que está aqui no jardim, toda a árvore que dá fruta, toda a árvore que dá semente, plantas que dão semente, vai buscar a fruta, vai buscar para comer, eu não vou trazer na tua boquinha, vai buscar, é a tua parte, tu crê que ela é boa para ti, tu crê que ela te dá saúde, vai buscar, então é a nossa parte, isso é fé e obras, eu creio, eu vou buscar, eu vou me esforçar, ele me dá força, e eu vou me esforçar, então isso é fé e obras, se aquela, um canoeiro, ele tinha, ele cruzava o rio com as pessoas, num remo estava escrito fé, e no outro estava escrito obras, e aí um dia um curioso perguntou, por que que um remo diz fé e outro diz obras, e aí o canoeiro disse, olha só, se eu remar só com a fé, e começou a remar só com o direito, e o barquinho girou para o lado direito, e começou a dar volta, volta e volta, e ele disse, olha se eu remar só com o da esquerda, e o da esquerda estava escrito obra, e começou a remar, e o barquinho foi para a esquerda, e deu volta e volta e volta, agora olha se eu remo a canoa, com as duas mãos, com fé e obras, e começou, e a canoa foi direitinho para a frente, e aí ele disse, viu, quando nós na nossa vida, a canoa representa a nossa vida, quando nós remamos com fé e obras, então a nossa vida vai direto rumo à pátria celestial, então não esqueça, Deus faz a parte dele, com certeza, ele nos instrui através da Bíblia, ele nos orienta através da Bíblia, ele nos conduz através da Bíblia, ele nos ensina através da Bíblia, ele nos dá suas leis de saúde, suas leis civis, nos dá sua lei espiritual, para que nós possamos colocar em prática, e quando colocamos em prática, nos livramos do mal, então, que eu vou orar só e ter fé, livra-nos do mal, mas eu me meto no mal, eu vou num bar tomar cerveja, eu começo a fumar, livra-nos do mal, e eu estou comendo tudo com açúcar, livra-nos do mal, e eu estou comendo alimento com gordura, quando ele disse lá em Levítico 13,7, que não devemos comer gordura, então como essa oração vai ter poder, livra-nos do mal, quando eu estou fazendo tudo errado, não tem sentido, eu tenho que dizer, Senhor, livra-me do mal, mas me dá a sabedoria, para que eu me afaste desse mal, o rei perguntou para um chofer, eu quero um chofer, eu quero um as do volante, para ver, quero ver quem é o mais, o mais fera, e chamou, veio o quatro, o primeiro disse, ó rei, eu sou tão fera no volante, eu dirijo tão bem, que eu chegaria a um metro do precipício, e não te aconteceria nada, o rei, olha rei, muito bem, o segundo disse, eu sou melhor que ele, eu chegaria a meio metro do precipício, e não aconteceria nada com você, rei, muito bem, o terceiro disse, olha rei, eu sou melhor que os dois, eu chegaria a dez centímetros do precipício, e não te aconteceria nada, uau, isso é bom mesmo então, o quarto disse, rei, eu teria tanto amor e estima pela sua vida, que eu estaria o mais longe do precipício possível, e o rei se assustou, disse, uau, você estima com a minha vida, então eu quero você, eu quero estar o mais longe do precipício, isso é fé, mas isso também é obra, a obra que nós devemos, clamar a Deus para nos dar sabedoria, estar o mais longe possível do mal, o mais longe possível do precipício, então quer ter saúde, quer dar a Deus a obesidade, você tem que se instruir na palavra de Deus, ler os livros inspirados, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, ministério, medicina e salvação, a ciência do bom viver, temperança, o meu livro, a máquina viva, que está tudo condensado, muitos materiais desse livro, a minha revista alimentação, original, onde explica a dieta crua, faça a dieta crua, uns três ou quatro meses, depois vai decidindo já mentalmente, essa dieta crua, é somente o traspasso, é uma transição, para mim daqui para frente, comer o mais saudável possível, me manter num regime, não regime, me manter numa estrutura, num projeto, um projeto que vai me levar para a vida inteira, para me chegar aos 80, 90 anos, sem doença, vai ter dor de cabeça em algum momento, vai ter uma gripezinha em algum momento, mas tudo isso se cura em casa, eu tive nesses 28 anos, não quer dizer que eu nunca adoeci, ou em casa ninguém adoeceu, tivemos gripe, resfriado, tivemos dor de cabeça, tivemos náuseas, alguma vez vômito, alguma mal digestão, mas viram que doenças são? Doença que se cura com chá em casa, doença que eu nem vou no médico, para que ele me diga o que eu tenho, porque eu sei que comi errado, algo caiu pesado, ou a minha esposa ficou muito tempo no sol, deu dor de cabeça, mas tudo curamos em casa, com chás, com hidroterapia, com barro, domingo passado, domingo passado, nós fomos sair com nossos parentes, e chegou um momento que, eu passou das minhas 4 horas de comer, como 4 refeições, para aumentar a massa muscular, a cada 4 horas, como uma refeição, e aí, passou a segunda refeição, do horário, e começou a me dar o estômago, me dar o estômago, me dar o fígado, e eu comecei a pensar, eu só botei o horário, depois eu pensei, não, eu estou me passando na quantidade de oleaginosos, foi a oleaginosa, que me atacou o fígado, e aí, cheguei em casa, uma dor, uma dor terrível no estômago, e quando dói o estômago muito, conheço já meu organismo, sei que é do fígado, aí, eu peguei, fiz um copo de carvão, água com carvão, depois, aí, em seguida, fiz um chá de boldo, bem, só a folha e água, assim, quente, no liquidificador, com um chá de erva-cidreira, aí, depois, fiz um cataplasma, com um chá de erva-cidreira, fiz um cataplasma, coloquei na barriga, no estômago, e fui deitar, que envolveu até o fígado, e fui deitar, meia hora, já não tinha mais nada, já não tinha mais nada, fui para a academia, já treinei, depois voltei para casa, já fiz o meu jantar, normal, então, coisas que se pode fazer em casa, mas, tem aquela pessoa, ah, mas eu tive câncer, eu era vegetariano estrito, eu tive câncer, pode ser, assim como uma pessoa, pode fumar a vida inteira, e durar 100 anos, mas é um em um milhão, assim como também, aquele vegetariano estrito, que teve câncer, também é um em um milhão, mas, tudo que você fizer, na sua vida, de mudança na alimentação, vai fazer com que você chegue, a uma idade, muito avançada, sem, ter, essas doenças, complicadas, que pode, te levar, a uma morte, súbita, essa, essa, são as mais terríveis, então, é dessas doenças, que você tem que se libertar, é dessas doenças, que Deus quer te salvar, dessas doenças, de um, de uma artéria entupida, porque uma artéria entupida, não entope com brócolis, artéria, não entope com maçã, nem com melão, com melancia, uma artéria, se entope, se obstrui, com gordura, de origem animal, aquela gordura, que Deus disse lá, em Levítico 3, 17, que não deveríamos comer, e dessa gordura, de uma, de uma, uma artéria entupida, vai também entupir, todos os nossos capilares, e vai ter um AVC, vai também obstruir, as células do nosso corpo, e vai ter uma, uma diabetes, aí o todo, as, os cereais refinados, que você come, no pão branco, no biscoito, na bolacha, isso vai aumentar, a produção de, de açúcar no sangue, de glicose, e as células, como estão obstruídas de gordura, não vão receber bem, essa glicose, ou não vão receber diretamente, essa glicose, e vai acumular, glicose no sangue, você pode ter até, um coma diabético, então, busque, a salvação, da sua alma, a salvação, da sua mente, e a salvação, do seu físico, conhecendo bem, os métodos, que, existem, os métodos, de saúde, os bons hábitos, para se livrar, da obesidade, e se livrar também, das doenças, aí então, você pode dizer, como eu fiz, aos 27 anos, tchau doença, tchau problema cardíaco, não te quero mais, tchau, astigmatismo, vocês viram que eu, eu tenho fotos, que eu já postei, eu usando óculos, usando no meu dia a dia, isso aqui é um óculos, para ver bem aqui vocês, porque é um óculos de perto, isso aqui é só uma lente, de aumento comum, que eu comprei na farmácia, nem é para, eu nem tenho problema de vista, é só para eu aumentar um pouco, a letra, e eu poder ler um pouquinho aqui, porque as letras assim, bem pertinho, eu quase não vejo, mas o meu problema, que eu tive, aos 18 anos, usei óculos, até os 38, aonde eu já me senti mal, e já que fora, então o meu problema, de astigmatismo, que era usar óculos, todos, todos o dia, o dia inteiro, esse problema, eu tenho mais, aos 12 anos, de alimentação vegetariana, o problema, desapareceu, então, eu dei adeus, a dois problemas, sérios, que eu levaria, para toda a minha vida, e talvez, com o meu problema cardíaco, se não tivesse dado adeus, agora, eu não estaria aqui, falando com vocês, e não estaria, dizendo, que amanhã, amanhã, começaremos o nosso projeto, menos 8 em 4, quero dar, parabéns, em primeiro lugar, para todas as pessoas, que entraram no projeto, quase 60 pessoas, e talvez, hoje ainda, alguns, estão se inscrevendo, muita gente, está, está fazendo ainda, a sua inscrição, termina hoje, às 23 horas, e 59 minutos, a 0 hora, termina, se você, vier a, 0, 2 minutos, já não vai ter, porque a Hotmart, cancela, o horário que a gente estipulou, e já não tem, mais chance, assim, só, sabe Deus, quando nós vamos armar, outro projeto, bom, por enquanto, é esse, nós, o projeto começa amanhã, amanhã a gente abre o grupo, amanhã a gente já vai dar, todas as orientações, no grupo mesmo, eu daqui a pouco, vou mandar uma mensagem, no grupo, falar com o povo, que já está ali esperando, ansioso, a Sandra, que está ali, já ansiosa, a Doribel, vou dar uma olhadinha, quem está no grupo aqui, ou diz aí para mim, quem já se inscreveu, que está assistindo essa live, que já se inscreveu no grupo, porque era só saber, se você já está me escutando, se está ligada, se já começou a fazer previsão, se já comprou aí, os eucalipto, ou já conseguiu, as coisas, para, para fazer desintoxicação, Everton Silva, boa noite, tudo bem, um alô aí, para Itacoatiara, Amazonas, logo eu estarei aí com vocês, Everton, se Deus quiser, é só eu fazer convite, que a gente vai mesmo, é só organizar, para esse ano já não dá mais, esse ano está, a agenda está lotada já, só se alguma igreja desistir, mas esse ano, 2022, já estamos, completinhos, já temos que começar a agendar, para 2023, muito bom, muito bom, a Luana, Luana Tabata, Oi Luana, tudo bom, estou no 21º dia da dieta crua, a experiência está riquíssima, muito bem Luana, parabéns, Josinete, fiz duas horas de exercício hoje, comecei com 30 minutos em 2020, opa, está igual, eu já, hoje também fiz duas horas de exercício, hoje eu fiz pernas e ombros, amanhã, eu faço peito e tríceps, na quarta-feira eu descanso, depois na quinta, eu faço perna de novo, duas vezes eu faço perna, porque, como eu tenho a perna muito fina, então eu quero aumentar mais a perna, a perninha de gafanhoto, então eu tenho que aumentar, e eu, já aumentou já, já aumentou, já aumentou uns dois centímetros, até senti já, nas minhas cuecas, senti que ela está apertada, é muito bom, terminei meio exercido, ah, agora eu sei quem é, estava aqui como Josinete, Jone, que Josinete, Jone, é tu Jone, agora que eu me dei conta que é você, porque, disse tio Paulo, agora que eu vi tio Paulo, eu li Josinete, não sei porque eu li Josinete, era Jone Zete, a Nazaré Ramalho também, já esteve fazendo aí, o projeto com a gente, esteve fazendo a desintoxicação, perdeu 54 quilos, eu fico muito feliz com essa gente, que ouve, e aplica, isso é maravilhoso, é fé e obra, é fé e obra, não tem, não tem escapatória, vamos ver aqui quem já escreveu, quem já fez a inscrição, opa, opa, tem bastante aqui, eu estou inscrita, Sheila, muito bem Sheila, vocês já, estivemos conversando ali, vamos ver quem mais, a Sandra, a Sandra é feliz da vida, está feliz da vida com o projeto, a Sandra, a Raquel disse, quero me inscrever, Raquel, não perde tempo, o link está na minha bio, aqui no Instagram, é só entrar no link ali, aquele azulzinho, ali na bio, onde está a minha biografia, entra ali e faz a inscrição, aproveita, porque está acabando, últimas, últimas horas, que horas são agora, vamos ver, 8h47, 13 minutos para as 9h, falta 13 minutos para as 9h, 9h10, 11h12, 3 horas apenas, e termina a inscrição, o projeto que começa amanhãzinha de manhã, vamos começar, ah pessoal, eu ia começar amanhã, com o projeto espiritual, mas amanhã nós vamos primeiro conversar, nós vamos trocar ideia, nós vamos no projeto, para quem está aqui já, eu vou avisar lá no grupo também já, vou avisar lá certinho, porque a ideia era começar amanhã cedo, mas nós estamos ainda recebendo pessoas, e não vai dar tempo que essas pessoas se preparem, que comprem eucalipto, comprem a erva cidreira, então eu estive pensando, melhor, vai arrancar todo mundo junto, nós vamos começar todo mundo junto, fazendo a desintoxicação, amanhã é terça, seria na quarta, quarta-feira, então amanhã nós vamos nos preparar, comprar todas as coisas, para começar na quarta-feira, então quarta-feira, às 6h da manhã, já começamos com o projeto espiritual, tá bom? Então, volto a dizer, só vou dar uma olhadinha aqui, a Joseneide Burgos, já me inscrevi, parabéns Joseneide, vê quem mais se inscreveu, a Thalita, eu não fiz ainda, mas faço, mas faço para me cadastrar, como faço para me cadastrar? Thalita, já falei, fala de novo, falo quantas vezes você quiser, entra no link que está na minha bio, link azulzinho ali, ou me procure no direct agora, eu vou fechar o programa agora, e aí já mando para você, mas se quiser, é só ir no link da bio, e aproveitar ali a promoção, que pode comprar, está 297, o curso, o curso é 30 dias de acompanhamento, mais 52 aulas, na plataforma da Hotmart, onde você vai aprender muita coisa, 30 dias comigo, eu ali enchendo o saco, para você emagrecer realmente, ou tratar a sua doença, então, é um projeto muito barato, muito econômico, um projeto que vale 990 reais, nós vamos fazendo por 297, não sei até quando vai durar esse preço, até quando vai durar essa bondade de Papai Noel, mas eu estou disposto, e olha, não tem ninguém acompanhando ninguém, eu não conheço outra pessoa, que esteja acompanhando, por um valor tão ínfimo, então aproveita, aproveita essa oportunidade, e aí depois, eu vou colocar hoje no grupo, o grupo já está armado, cada um de vocês que entrar agora, daqui até as 12 horas, às 0 horas, cada um que entrar, a nossa equipe já está aí preparando, já está esperando por você, para que você dê adeus à obesidade, para que você dê adeus à sua doença, de uma vez por todas, e depois dos 30 dias, se quiser seguir o projeto com a gente, vai ter um valor menor ainda, quase que a metade do preço, que você vai pagar agora, se quiser fazer depois, um segundo mês, para poder ter um acompanhamento, que é muito legal, que chama extensão, isso depois também a gente pode conversar, tá bom? Marcos Camargo, como faço para entrar no grupo? Já falei Marcos, volta a falar, se você quiser, se não entendeu, quem não entendeu, ou quem ainda tem dúvida, é só dar um toque aí, que eu já volto a falar também, para fazer a inscrição, é no link da minha bio, vai lá na bio agora, e faça a inscrição agora mesmo, você tem 3 horas para fazer essa inscrição, porque termina hoje, a semana que vem, já não dá mais, amanhã, já não dá mais, tá bom? E quem já está fazendo a dieta crua, não precisa fazer a desintoxicação, é só entrar no grupo, para receber as orientações, e fazer, assistir as 30 aulas do desafio, porque se você faz os 30 desafios, com certeza você vai eliminar 8, 10, 12, ou até 14 quilos, dependendo do seu metabolismo, que a gente tem que trabalhar individualmente com cada um, metabolismo lento, vamos acelerar, metabolismo acelerado, tem que diminuir, tá? Então, isso que a gente trabalha no grupo, Lucas Mariano, já me inscreveu hoje, parabéns Lucas, Oi Celina, tudo bom? Minha querida aí, seguidora do nosso canal, e seguidora das orientações do Paulo Ribeiro, muito bem, Celina, esteve lá no comecinho, 2017, no nosso grupo, aquele primeiro grupo que foi armado, Talita, eu que agradeço, ela está dizendo obrigado, bom gente, então, eu estou indo, não esqueça, de dar um like aí, nesse, no nosso, na nossa live, deixar o seu comentário, deixar um comentário na live também, o que você achou, desse dar a Deus a obesidade, dar a Deus, as doenças, ou doenças complicadas, que podem nos levar à morte, mas são doenças metabólicas, doenças totalmente nutricionais, que podem destruir uma vida, destruiu a minha mãe aos 45, destruiu a minha sogra aos 54, destruiu a minha irmã aos 54 anos, e nove tios meus morreram antes de fazer 50 anos, devido a essas doenças, ataque cardíaco, infarto, câncer, que podemos solucionar, só numa mudança alimentar, então, podemos...